Fala galera que gosta de Orquídeas, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental. Hoje temos esse belo denfal vermelho, um roxo bem escuro, está vendo? Veja bem a foto, o vídeo da Orquídea. É um vermelho bem escuro, tem gente que acha que é pink, mas gente, não perde sua beleza. Temos dendróbio, temos essa cateleia que foi sucesso nas redes sociais e você não pode perder. Gente, falando em redes sociais, eu tenho Facebook, Instagram, tudo como Orquídeas Continental. Por via das dúvidas, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E também temos, além desse número do WhatsApp para você adquirir, temos o grupo do WhatsApp que você pode participar, né? É lá do nosso grupo, é um grupo fechado, onde eu lanço todas as promoções para você lá. E se você quiser me seguir no canal do WhatsApp, também vou deixar aqui tudo na descrição desse vídeo. Você gosta de alguns, pode clicar que vai direto para as redes sociais. Bom, vamos começar pelos dendróbios. Gente, chegou aqui mais dendróbio densifloro, né? Esse vende muito, ele está enorme, gente. Veja só o tamanho dessa planta. Um grande dendróbio, esse dendróbio é o dendróbio densifloro. Ele tem essa floração incrível, essa foto foi tirada por mim em 2020, gente. Muito top essa floração. E, gente, essa orquídea aqui é orquídea de R$ 70,00 por aí afora. R$ 70,00, R$ 80,00, muita gente vende até de R$ 90,00. Aqui no Orquídeas Continental, você paga somente R$ 60,00 nessa planta maravilhosa. Vou disponibilizar também ele no Mercado Livre. Se você quiser adquirir pelo WhatsApp, é só me chamar lá que faço o orçamento para você. E ainda temos o dendróbio anosmo. Veja só, gente. Eles estão muito lindos. Estão todos mais ou menos assim, uns maiores, outros menores. Gente, esse dendróbio anosmo, ele pode ser alba ou tipo. A maioria está saindo alba. Porém, pode sair tipo. Ele está num precinho incrível. Porque você nota que muitos já estão florindo. Já estão bem grandes. Uma planta como essa daqui está em média R$ 50,00. Você vai pagar somente R$ 25,00 pelo WhatsApp. Vou disponibilizar ele também lá no Mercado Livre. Se você interessou, corre e garanta. Porque já está acabando. Maravilhoso dendróbio anosmo alba ou tipo. Tá bom? E, gente. Veio de novo esse dendróbio aqui. Que foi sucesso de venda. É sucesso de vendas. Veja só. A planta está muito linda. Esse é o dendróbio ametistoglossum. Você conhece o dendróbio ametistoglossum? Ele tem essa floração incrível. Gente. É planta que você vai pagar apenas R$ 60,00. Já é planta adulta apta para a sua primeira floração. Apenas R$ 60,00 pelo WhatsApp. Vou disponibilizá-lo também no Mercado Livre. Aproveite que veio poucas unidades. Tá bom, gente? E essa planta aqui. Que é a Catileia. Ela foi um sucesso nas redes sociais. Porque tem uma floração viva, gente. Muito linda. É uma Catileia de porte pequeno. Porém, já adulta. Todas aqui já estão vindo floração. Tá vendo que está inchadinho aqui? Esse broto. Ela é de porte pequeno. Tá vendo? Olha a outra aqui já no botão. Quase todas vindo floração. Tá bom? Essa daqui é a Catileia Isabelle Stone. Ela tem essa floração incrível. Gente, essa floração já teve mais de mil curtidas apenas no Facebook. Então... E compartilhamento choveu. Muita gente já adquiriu. E hoje estou apresentando pela primeira vez no YouTube. Apenas R$ 60,00 pelo WhatsApp. Já está também lá no Mercado Livre. O link está aqui na descrição do vídeo. Aproveite e garanta já a sua Catileia Isabelle Stone. Lindíssima. Lindíssima, né gente? Agora vamos aqui para a última, né? Gente, eu não sabia que existia Denfall dessa cor. Que cor maravilhosa, né? Muito linda. Nem parece ser de verdade essa floração. Mas é, tá vendo? Que coisa linda. Veja só que coisa linda, né? Gente, esses Denfall estão todos mais ou menos assim. Veja só. Eles estão todos mais ou menos assim. Esse Furby só de uma cor assim. Veio um pouquinho mais caro. E também só tinha uma caixa, gente. Só consegui uma caixa. Oito unidades. É lançamento aqui em nossa loja. Você já pode ter visto, né? Eu não sei. Mas eu é a primeira vez que estou vendo essa Orquídea. Denfall vermelho, né? Vermelho ou roxo. Tem gente que confunde as cores. Para mim é vermelho. Porém, lindo, né? Cada um desses daqui sai por apenas R$ 35,00 pelo WhatsApp. E também vou disponibilizá-lo lá no Mercado Livre. Link na descrição. Corra e garanta já essa maravilha de Orquídea. Você gostou do nosso vídeo? Se você gostou, não esqueça de deixar um like. Se inscreva aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.